Olá coisas lindas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vem fazer aqui uma resenha do mel cola da Anatelis Já ouviu falar desse produto? Pois bem, eu já tinha ouvido falar, mas nunca tinha testado Então vim testando tem alguns dias, né? Alguns dias não, né? Algumas semanas, quando eu fui lavando meu cabelo E aí finalmente eu tenho uma opinião formada sobre o mel cola da Anatelis E vou contar tudinho pra vocês no vídeo de hoje Espero muito que vocês gostem, já deixa esse like pra me ajudar na divulgação Pra saber que vocês gostam desse tipo de vídeo de cabelo também Que eu gosto de fazer também, além de maquiagem, tá? E inscreva-se, ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos E é isso, bora lá que eu vou contar mais sobre ele Esse daqui é o de 300 gramas, mas tem outras quantidades e tem outros tipos de mel cola Esse daqui é o tradicional, porque tem de abacate, se eu não me engano E vários outros, né? Mas esse não, é só mel cola, Anatelis e pronto Além disso, é um produto 100% liberado, tá? 100% vegano e também tem uma forma mágica Testado em animais e com embalagem também reciclada Então ele vem assim A sua consistência é muito firme Eu vou mostrar, gente, que eu tô aqui sentindo o cheirinho dele, que é uma delícia, tá? Olha a cor dele Essa cor mesmo aí, ó E aí eu vou virar aqui, ó Ele é muito, muito firme Tem que cuidar bastante pra ele poder cair Aí eu coloco aqui, né? Na tampinha E vou utilizando Aqui, eu acho que eu lavei aqui meu cabelo Já tem uns 4 dias, vamos dizer assim, tá? E olha como ele está definido aí Uma definição natural do meu cabelo crespo Em sua maioria 4B Mas claro que, como eu gosto muito de volume Então eu acabo dando volume nele E isso vai tirando um pouco a definição Mas mesmo assim você ainda consegue ver Porque ele tem definição Ele tem brilho Maciez vocês não vão conseguir sentir aqui Mas eu garanto pra vocês que no meu cabelo Ele não ficou com a situação de ressecado, tá? Ele tem uma sensação de um produto Que deixa o cabelo mais firme Que inclusive essa parte aqui, ó Ela está ficando redondinha Porque esse produto deu firmeza Pra que o cabelo ficasse aqui, ó Entendeu? Mas não senti que ele fica durinho No sentido ressecado, sabe? Nossa, está muito ressecado Está faltando hidratação Não, eu não senti isso E quando você aplica logo ele, né? Você tem que estar com o cabelo molhado Eu dou preferência em aplicar ele com o cabelo molhado Pra que não corra o risco de dar falsa caspa E realmente não aconteceu Não deu falsa caspa no meu cabelo, tá? A gente está aqui belíssimo Olha o brilho E quando ele seca Depois de você aplicar esse produto aqui Você vai sentir ele com aquele aspecto De um cabelo durinho, né? Mas você consegue desmanchar Eu testei tanto no meu cabelo Que é crespo Quanto no de minha mãe, né? Que é um cabelo cacheado Inclusive eu postei um vídeo lá Testando esse produto, né? Porque eu estou participando de um concurso Esse vídeo aqui não tem nada a ver com concurso É uma resenha mesmo, tá? Esse vídeo não é público Só que eu comprei ele Pra poder participar desse concurso Então automaticamente vim testando E hoje eu estou contando aqui a minha experiência pra vocês Ele deu super certo no meu cabelo E no da minha mãe Que é um cabelo cacheado Como eu disse, ele Quando você pega ele Você vai sentir Realmente o mel cola Cola Parece que ele fica colando assim Mas depois você lava a mão E está tudo certo Então essa sensação Ela sai depois E mesmo que você fique pegando no cabelo Não tem mais essa sensação Porque depois de seco Está tudo certo Mas é um produto que eu gostei bastante Quero testar os outros, né? Olha pra isso Como ele está bem definido E o volume Ai, gente Eu adorei Não sei se você consegue utilizar Pra fazer baby hair Eu nunca tentei Eu posso testar depois Contar pra vocês Lá nos stories Aí forma aqui Um gel capilar Produto desenvolvido Para definição e fixação Dos cachos Proporcionando também Hidratação e tratamento ao fio Uma outra coisa É que ele é pra cachos Tanto naturais Quanto orgânicos Então você também consegue utilizar Falando de uma forma Sim, bem resumida Rápida É que esse produto Eu apliquei no meu cabelo molhado Foi muito fácil De espalhar ele Por todo o fio Ele deixa aquele grudinho na mão Mas depois você pode retirar Mas no momento da aplicação Eu achei muito fácil Eu não senti Que ele deixou meu cabelo ressecado E ele tá aqui Com esse resultado Maravilhoso Gostei muito E super indico pra vocês Se você já testou Me conta a sua experiência Me conta como é que você utiliza Enfim, vamos conversar Aqui embaixo Deixa esse like Pra me ajudar na divulgação também E a minha opinião final É que sim É um produto que tá aprovado Deu super certo No meu cabelo crespo Que é um 4B em sua maioria E eu vou comprar o potão também Inclusive a Anatelis Tem shampoo, condicionador Tem várias outras coisas Mas no momento Eu só utilizei o meu color Que tá super aprovado E aí? Gostou da resenha? Me conta aqui nos comentários É isso O vídeo Provavelmente ficou bem rapidinho Mas a minha opinião é essa, gente Aprovadíssima Gostei muito Espero que tenham gostado do vídeo Deixa o like, comenta, compartilha Inscreva-se, ativa o sininho Pra não perder os próximos vídeos E é isso Um super cheiro Fiquem todos com Deus E até a próxima Tchau